Maria, sapatão, sapatão, sapatão Eu mato, eu mato Quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato O que? Minha cueca? Tô todo feliz assim porque hoje é sábado de carnaval Boa noite, Lorde Friends Tá começando um clube mix sem o projetor Tevemos problemas técnicos, volta No nosso clube mix de carnaval É sábado, é carnaval, a gente tá junto, cheio de música boa Tem jeito da gente tá mais feliz? Me conta, não tem Desse nível a gente não passa de felicidade, entendeu? A gente tá aqui Pra isso, pra passar desse nível a gente vai ter que quebrar algumas barreiras Mas tudo bem, o interessante é que a gente tá trabalhando com alegria Gente, tô muito feliz E eu amo essas machinhas de carnaval, sabe? Esses bloquinhos, essas musiquinhas Alegria, aquela coisa Eu mato Quem roubou? Maria, sapatão, sapatão Aquele negócio, né? Aquele ditado E outra coisa que eu preciso falar pra vocês Eu quero saber o que vocês estão aprontando Porque a gente tá se esquentando aqui pra nossa noite de carnaval Mas depois que o programa acabar, vocês vão fazer o quê? Vão pra onde? Me conta lá pela hashtag Club Mix TV no Twitter Ou pelas minhas redes sociais I am the Lord F Lord F, eu mesmo Eu mato Maria, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria De noite pode ser João Se ela quiser Se ela não quiser também Ela não vai ser Ela vai continuar sendo Maria, entendeu? É isso que a gente tem que trabalhar Com o respeito de Maria Se ela quiser ser João Se ela não quiser, ela não serve DJ, solta o som Que eu tô até Eu tô tão feliz Que eu tô... Solta o som Pé esquerdo Pé direito Que a gente entra com o pé direito Olha a cabeleira do DJ Será que ele é? Será que ele é? Uh, 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 uh Gente, voltamos E é o seguinte Eu quero dar um conselho aqui de Lord Friends Entendeu? Lord Friends Porque nós somos amigos É o seguinte, gente É carnaval É sábado A tua amiga pode já estar lá na Sargento Toda, toda, né Sentada, descansando É óbvio Eu sempre falo assim Pessoa bêbada Não pode sair com o Snapchat Pessoa bêbada não pode Não pode Mas a gente tem que tomar cuidado Com as coisas que a gente posta Nas redes sociais Eu mesmo, quando saio assim Nem levo o celular Pra não ter problema Porque no dia seguinte A gente pode, né Ver coisas Por exemplo A amiga na Sargento Sejam espertos Porque essas fotos Que vocês postam aí Vão ficar hoje E depois E depois E depois Para sempre A gente trabalha Com a nossa imagem Lá em cima Entendeu? Nossa imagem A gente pode fazer as coisas Mas Mas as coisas As fotos A gente tem que estar Maneiro Entendeu? Mas também preciso falar Outra coisa pra vocês Manos É o seguinte Tem que se prevenir Carnaval é feliz É alegria Mas a gente Mas a gente tem que se prevenir Regra mesmo É ser feliz E ser ligeiro Então DJ Ligeirinho Põe o som aí Que a gente não pode Com essa música Carnaval Porras Poxa vida Poxa vida Acabou aquela pegação Solta Pegação abraços Aquele tipo de pegação Que a gente já conhece E aí você vai passar O carnaval E vai fazer o que? Eu sei Eu tenho a resposta Para tudo Tá tudo na ponta Da língua A resposta é Você vai continuar Aqui com a gente Porque a festa Aqui é o ano todo DJ Então mostra pra eles Do que a gente É feito de festa Mano Som som DJ Que a festa Tá no ar DJ Aurora Ai que calor Gente eu e a produção Aqui estamos só no bloquinho Só no bloquinho Do Clube Mix E vocês estão fazendo o que? Porque o DJ Já nem sei onde tá mais Mas contem pra gente O que vocês estão fazendo Lá pela hashtag Clube Mix TV No Twitter Ou pelas minhas redes sociais I am the Lord F Já sabem né Agora nós vamos de música Porque nosso bloquinho Aqui tá cada vez mais animado Eu mesma vou soltar o som agora Olha só Vou lá 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 Gente eu tava vendo Aqui vocês mandarem Lá pela minha Volta Vou abrir alas Que eu quero passar Gente eu tô aqui curioso Pra saber o que vocês estão aprontando Vocês estão num trenzinho Num bloquinho Tô na rua Tô em casa Tão fazendo o que? Eu mesmo tô no bloco das cadelas Oh abre alas DJ acho que é melhor você colocar um clipe viu Oh abre alas Solta o som DJ Oh abre alas Que eu quero passar Oh abre alas Que eu Take 1 Cabeça 6 Gravando Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar E essa folia aqui de carnaval é contagiante mesmo Eu não consigo nem parar E vocês estão fazendo o que? O programa infelizmente tá quase acabando A hora que o programa acabar Eu mesmo vou cair na folia Vou cair não Vou cair em lugar nenhum Eu vou continuar na folia E vocês também vão que eu sei Quem sabe a gente não se encontra aí E vai foliar junto Não é verdade? É Vocês podem ver Então DJ solta o som Mamãe eu quero Uhul Mamãe eu quero Aham Mamãe eu quero Mamãe Gente o clube mix de hoje infelizmente acabou Mas não se preocupem não É sábado de carnaval E nós vamos festejar É pra folia que nós vamos nos encontrar Não é o contrário Como é que eu tinha cantado? Não se esqueçam gente Se previnam e usem preservativos Um beijo gente Até mais Feliz carnaval Uhul